Não ache um culpado, ache uma solução. Começo o vídeo de hoje com esta frase motivacional que deve nortear a nossa vida, pois se existe algo que não podemos perder é a esperança. Refiro-me ao substantivo do verbo esperançar, que por sua vez significa levantar-se e ir atrás, agir, construir alternativas e soluções. Levar adiante uma ideia, um projeto. Esperançar é almejar, sonhar, agir e buscar. É o contrário de esperar, apesar de muitos associarem esperança a esse verbo. Hoje, quero incentivar você a deixar a zona de conforto para se lançar em novas perspectivas e provocar as mudanças necessárias em sua vida. E aconteça o que acontecer, no meio do caminho não pare, pois a esperança pode nascer de você e com você.